A CIDADE NO BRASIL Nós não vamos mais a cavalo? Não. Daqui em diante a estrada favorece mais, se forem a pé. E você não vem até o final do carro? Vou deixar vocês ações um pouco. Lavinia, me perdoa. O que eu fiz não tem justificativa. Se eu pudesse voltar... Para de torturar nós dois. Não tem como voltar. Vou saber como seria. Não, eu preciso te dizer isso. Se eu pudesse voltar, eu não teria me casado com você. Mesmo sabendo o quanto eu te amo. E o quanto eu preciso de você. Eu teria te deixado... Livre. Para se casar com um homem de bem, um homem do seu povo. Eu não te submeteria a isso. Para quê? Se nós provavelmente acabaríamos mortos pelas mãos dos Feliz Deus? Será que você não entende? Quando atacar Israel, é isso que você vai estar fazendo com outras mulheres como eu. Com outras crianças como Belá. Desiste disso, Malquês. Eu não posso. Desiste. E faça o quê? Vem comigo e com Belá. Você não disse que Lesser está do seu lado? Deixa tudo e vem comigo. Não. Agora é você que não entende. Se eu fizesse isso, eu começaria uma guerra ainda maior daquela que está por vir. Meu pai não descansaria até acabar com todos os israelitas pela minha rebelião. É por isso que você não vem. Para não prejudicar ainda mais o meu povo. Não. Não é só isso. Eu dediquei minha vida inteira. Sacrifiquei tudo. Só para ter Israel. Eu não posso desistir agora. Alguma vez você considerou ficar comigo em Siló e nunca mais voltar para Feliz? Inúmeras vezes. Desde o momento em que eu descobri que eu me apaixonei por você. Se despeça do Belá. Eu quero acabar com isso logo de uma vez. Vem lá. Adeus, meu filho.